Então, o que são os VPC Endpoints? Um VPC Endpoint permite conectar sua VPC de maneira privada aos serviços da AWS e aos Endpoints da VPC suportados pelo Private Link sem a necessidade de um Gateway da Internet, dispositivos NAT ou conexão VPN ou mesmo conexão do AWS Direct Connect. As instâncias na sua VPC não exigem endereços IPs públicos para se comunicar com os recursos neste serviço, ou seja, que tem conexão com o VPC Endpoints. O tráfego entre a sua VPC e o outro serviço não sai da rede da Amazon. Os VPCs Endpoints são dispositivos virtuais e eles são um componente da VPC na escala horizontal, redundantes e altamente disponíveis, que permitem a comunicação entre instâncias na sua VPC e serviços sem impor riscos à disponibilidade ou restrições de largura de banda no tráfego da rede. Então, os tipos de VPCs Endpoints. A gente tem os Interface Endpoints e os Gateway Endpoints. Então, basicamente, os Interface Endpoints estão presentes em todos esses serviços aí. Realmente é uma gama muito grande. Para ter atualização é mais fácil estar indo no site da AWS e vendo que essa lista sempre continua aumentando. O Interface do Endpoint é como se fosse uma interface de rede elástica com IP privado, que serve como ponto de entrada. E os Gateway Endpoints. O Endpoint de Gateway é um gate especificado como destino para uma rota da tabela de rotas para o tráfego destinado a um serviço compatível. E, basicamente, a gente tem o AWS S3 e o DynamoDB. Então, basicamente, para a gente estar acessando como se fosse um Bucket S3 sem o VPC Endpoint, a nossa instância estaria indo via subnet pública ou mesmo subnet privada, vindo pelo NAT Gateway e acessando o Bucket via internet. E com o VPC Endpoint, a gente está indo direto aqui. A gente não sai da nossa VPC, ou seja, da rede interna da própria AWS. Então, vamos lá que eu vou estar mostrando como é que a gente cria esse VPC Endpoint. Bom, pessoal, estou aqui na minha console do AWS. Eu vou aqui em Services, tá? Cadê? VPC. Está aqui, Network Content Delivery. VPC. E aqui, a gente vai direto em Endpoints. Aqui em Endpoints, Create Endpoint. Aqui a gente tem os diversos tipos, né? Interface, está aqui Gateway Dynamo. E cadê o outro? Está aqui, ó, Gateway para o S3. Então, eu vou selecionar esse serviço, tá? Vou pegar a VPC que eu tenho aqui, tá? Para fins ilustrativos. E eu posso estar pegando qual a rota, né? A tabela de rota, ou seja, para a entrada. Então, eu vou selecionar essa tabela de rota que é da minha VPC. Posso ver aqui a política, tá? Ele já até sugere aqui. Ou eu posso usar aqui o Policy Creation Tool. E, basicamente, Create Endpoint. Então, está criado o meu Endpoint. Que eu posso estar acessando todos os meus buckets sem estar saindo da rede da AWS. Bom, galera, as dicas finais dos VPCs Endpoints. Um VPC Endpoint permite conectar a sua VPC de maneira privada aos serviços da AWS e aos Endpoints da VPC suportados pelo Private Link sem a necessidade de um gator da internet, de dispositivos NAT, de conexão VPN ou de conexão da AWS Direct Connect. As instâncias na sua VPC não exigem endereços e pesos públicos para se conectar com os recursos no seu serviço. E o tráfego entre a sua VPC e o outro serviço não vai sair da rede da Amazon. Os VPCs Endpoints são dispositivos virtuais. Eles são componentes da VPC na escala horizontal, redundantes e altamente disponíveis, que permitem a comunicação entre instâncias da rede VPC e serviços sem impor riscos à disponibilidade ou restrições de largura de banda no tráfego da rede. E a gente tem dois tipos, né? Interface Endpoints e Gateway Endpoints. A nível de certificação, geralmente a gente tem os Gateway Endpoints que a gente tem que lembrar que são basicamente do Dynamo e do S3.